Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal Supertech e assistência informática ao domicílio disponível em Lisboa e região de Setúbal. Hoje vamos falar aqui sobre um teste de memória que está disponível através do Windows. É um teste que já me foi perguntado por alguns clientes em como fazer. Portanto eu vou fazer aqui o login no meu computador de testes e vamos então abrir aqui a ferramenta de pesquisa. Vamos então digitar MAM e vai aparecer logo aqui a ferramenta de diagnóstico de memória do Windows. Temos aqui duas opções, uma é realizar o teste agora e a segunda é realizar o teste quando o computador reiniciar da próxima vez. Neste caso, para este teste específico, vou então clicar aqui na primeira opção para encerrar e iniciar o teste de diagnóstico de memória. Muito simples, é uma ferramenta que está disponível com o Windows e é completamente gratuita. Qualquer pessoa pode correr esta ferramenta de teste de memória no seu computador. Se tiver um ecrã azul, por exemplo, se o seu computador estiver a bloquear, entre outros problemas que poderá ter. Portanto, ele agora vai aqui iniciar e vai ver que inicia o teste diagnóstico da memória. Ora, cá está. Portanto, este teste leva cerca de 15 a 20 minutos ou mais, dependendo da velocidade do computador. Mas é um teste diagnóstico que pode ser feito em casa, se tiver problemas com o seu computador. E não precisa de um técnico para realizar. Se o programa encontrar algum erro, aí sim, por favor, entre em contato conosco, que nós podemos ajudar. Pode ser necessária a substituição da memória, por exemplo. E se não tiver nenhum problema, portanto, se não encontrar nenhum erro, o problema do seu computador será, então, outro. Então, deixe o programa terminar. Depois do programa ter terminado, o computador vai reiniciar. E depois de reiniciar, vai, então, mostrar uma mensagem em como o teste terminou, com ou sem erros. Se quiser, então, ver essa mensagem, pode avançar este vídeo até ao final. E vai ver que aparece uma mensagem, do lado direito em baixo, a mostrar o resultado do teste. Por hoje é tudo. Se gostaram deste vídeo, por favor, clique no botão gosto. E se ainda não subscreveram ao canal, por favor, clique no botão subscrever. Até a próxima. Tata, tata. Tata, tata. Tata, tata. Tata, tata. Legenda por Sônia Ruberti